Oi, gente, eu tô aqui com a Aline e a Aline agora vai ter blog, ela vai falar um pouquinho pra gente. Pois é, eu não conheci esse universo tão a fundo e eu fiquei entusiasmada, abismada, assim, feliz da vida de ver quanta gente que tá se resolvendo, como vocês servem de espelho, de reflexão pras pessoas que tão querendo assumir os cabelos cacheados, vocês servem de inspiração pra tanta gente. E muita gente sempre me pergunta o que é que eu faço no cabelo, como é que eu trato e todos os passo a passo que eles me pedem. Aí eu resolvi, gente, acho que eu vou criar um blog pra poder dar dicas pra essas pessoas, um canal direto também com os fãs, com as pessoas também que me acompanham tanto, meu trabalho que tem o maior carinho por mim. Que legal, e já tem uma data? Provavelmente mês que vem já tá no ar o blog. Então a gente vai ficar torcendo e a gente também adora esse cabelo dela, né? E a gente vai ficar torcendo e o seu, linda! Parabéns, gente, parabéns pro pessoal da Marfim Rosa todo, viu?